É Covox TV, discutindo o Brasil, conversando, trazendo informações. Eu sou Humberto Mesquita e gostaria que vocês se inscrevessem no canal para quem pudesse ampliar cada vez mais esta plataforma democrática. Muito bem, eu vou falar de uma expressão chamada frente ampla. Isso há muito tempo atrás, na época da ditadura ainda. Algumas figuras resolveram se unir para combater o mal maior que era a ditadura. Então era Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, essas figuras. Brizola, certo? O Brizola estava lá fora, mas dando apoio também. Mas a intenção era criar uma frente contra a ditadura. A política é assim. É a arte de você saber trabalhar em cima de uma necessidade de buscar o bem contra o mal. Já que essa expressão foi usada aí, estou usando no sentido diferente. Nós precisamos ter um Brasil democrático, livre de alguém que só tenta destruir a democracia. Nós estamos diante de um risco muito grande. E esse risco, só podemos lutar contra ele buscando a redemocratização efetiva do país. Muito bem, eu estava vendo uma entrevista do senador veneziano, é da Paraíba, do MDB, certo? Isso na Globo, Globo News. E eu vi quando o senador, ele começou a falar, esse senador tinha participado da reunião junto com outros senadores, deputados, etc. De vários partidos, com o Lula, em Brasília. E o senador começou a falar. Eu percebi que ele estava querendo dizer, mas não podendo dizer. Porque ele começou, não, nós temos que defender, prestigiar, nós temos que respeitar. Foi essa expressão. A candidatura de Simone Tebet, que é a nossa candidatura do MDB à presidência. Mas acontece que o partido liberou para que nós, que fazemos parte do partido, que somos do partido, mas temos situações regionais, pudesse mudar o comportamento. E ele foi tentando se explicar, e daqui a pouco ele estava dizendo que o Lula foi o melhor presidente que teve, que o Lula foi o... colocou o Brasil como a sexta economia do mundo, que o Lula fez não sei quantas universidades. A partir daí, ele começou a só falar do Lula. E eu comecei... Meu Deus, o que é isso? Será que o MDB já saiu do barco? Aí comecei a pensar. Aí eu descobri que realmente essa reunião foi vigorosa, certo? E que o Lula, ao contrário das desavenças internas que existem, às vezes, de figuras que não querem, porque a ideologia está acima de tudo, quando, na verdade, nós estamos lutando contra o mal maior, certo? Mas percebemos que, naquela reunião, tinha deputados do PMDB, deputados do PSDB, deputados do PSD, deputados... Enfim, deputados de vários partidos. Todos eles empenhados pela candidatura do Luiz Inácio Lúvio da Silva, sim. E aí eu comecei a pensar, comecei a me lembrar daquela época. Porque naquela época, realmente, os primeiros sinais para a mudança, para a redemocratização do Brasil, nasceu ali, nasceu naquela Frente Ampla. E, por acaso, o Lula está colocando exatamente o mesmo nome, Frente Ampla. E o que é a Frente Ampla? É exatamente uma quantidade grande de políticos, seja de esquerda, seja de meia-esquerda, seja de centro e até de direita, certo? Quando os caras têm um raciocínio positivo, que eles estão aglutinados para poder mudar o Brasil. Porque o Brasil está em frandalhos. Não é à toa que existe aí uma turma que só está pensando em mamar. É. Só pensa em mamar, sim. Aí fica essa confusão louca. E o Lula está comendo pelas beiradas. E está fazendo reuniões. E está discutindo com as pessoas. O Alckmin faz parte desse contexto. Quando ele trouxe o Alckmin para perto dele, foi exatamente para poder mostrar uma abertura. Onde a ideologia não está acima de tudo. Mas está acima, sim, em posições políticas. Porque você não precisa ser de esquerda para você ter consciência do social. Você pode ser um cara conservador, certo? Mas que pensa nos porões. Que não trata os porões como essas figuras nefastas que estão espalhadas pelo mundo e aqui no Brasil também. Entendeu? Então, o que está acontecendo? Olha, muita gente está saindo do barco. Muita gente está caindo fora. E não tem jeito. Não vai parar. A propensão é cada vez... Porque o que acontece é o seguinte. O cara está lá na Paraíba. É candidato a deputado. Se ele subir num palanque com o bolsonarista, ele perde voto. Ele sabe disso. Entendeu? Para ele, interessa, é o Lula. Porque o Lula é o rei do Nordeste. Hoje está estourando nas pesquisas lá. Entende? Então, ninguém quer. Ninguém quer correr o risco, certo? Apesar de que existem algumas pessoas, alguns senadores, que estão mamando ainda, porque eles estão fazendo de tudo para impedir a CPI do Ministério da Educação. Mas não adianta. Não adianta, porque nós vamos ter eleições. E outra coisa. Eu sempre disse e repito. O maior adversário do Bolsonaro chama-se Jair Bolsonaro. É ele que não suporta. Ele vai para cima. Ele começa a falar besteira. Ele dá tiro no pé a toda hora. Agora, por exemplo, existe uma quantidade muito grande de militares. Veja o que eu estou falando. Depois vocês vão conferir. Revoltados com essa história da viagem, que eles inventaram. Eles inventaram. Eu não sei de que forma. O dinheiro saiu. Agora, são valores secretos. Que você não sabe por onde entra, por onde sai e por onde vai. Mas não vai para a gente de boa. Certo? Mas, de qualquer forma, ele está usando o exército para macular a instituição. O exército não sabe o que fazer. Muitos soldados graduados. Veja o que eu estou falando. Eu estou falando em generais. Certo? Você imagina. Até mesmo o Pazueiro. Ah, seu Brocha! Pô, fica mal, né? Fica mal. Porque ele que... Ele próprio fala. Eles são brochas. E eu que tenho que pagar por isso. Não paga nada. Eles criaram essa situação que está deixando envergonhadas as forças armadas. Entende? A mesma coisa são os pastores. Que estão metendo a mão os maus pastores. Porque eles se encostam exatamente na lama. E essa lama está resvalando na igreja. Que não tem nada a ver com isso. Enquanto instituição. Mas está sofrendo. Do outro lado, o Lula está aglutinando todas as forças democráticas. Que é o que ele está dizendo. E essas forças democráticas é que estão trabalhando no sentido de se constituir uma frente ampla para reconstrução do Brasil. Aí, ele pegou o Alckmin. O Alckmin já chegou. Ele pegou esse veneciano. Já pegou. Ele já pegou o Renan Calheiros. Ele vai pegando. Ele vai puxando. Ele vai trazendo, atraindo e dizendo. Nós temos que formar o grande balaio. O grande balaio democrático. E é por isso que eu acho que as coisas vão ficar cada vez mais complicadas para o Bolsonaro. Por que que vão? Porque ele estava jogando. Ele estava jogando com a hipótese de um golpe. Sim. Arquitetado não sei por quem. Lógico que com a ajuda do Exército. O Exército não vai entrar nessa. Não entrar. Golpe? Não. Ecovox TV. A voz da democracia.